Brasil Brasil Eu não tô louco, tô louco não Eu tô normal, mas tô ficando doidão É que eu tomei pirinati com limão Eu não tô louco, tô louco não Eu tô normal, mas tô ficando doidão É que eu tomei pirinati com limão Iê, 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 I Iê, iei, 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 eu não tô louco, tô louco não Eu tô chonado pela filha do padrão, mas ela não me ama, ela não me quer Eu vou sair à procura de mulher, montar no meu cavalo, sair acelerado, vou montar é um areia Porque não vou sofrer mais por causa de você Porque não vou sofrer mais por causa de você Iê, 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 iê Iê, 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 iê Eu não tô louco, tô louco não Eu tô no mar, mas tô ficando doidão É que eu tomei pirinate com limão Eu não tô louco, tô louco não Eu tô no mar, mas tô ficando doidão Eu tomei tocas, pirinate com limão Iê, 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 iê Eu tô chanando pela filha do patrão Música